E aí, gente, beleza? O carro tava fazendo tech e não tava pegando. Tech e não pegava. Aí eu tirei, acabei de tirar o motor de partida. Já abri ele, dei uma olhada, as escovas tão boas. As escovas tão... Tá parecendo que é até nova. E aí eu falei, ah, vou fazer um teste fora aqui agora, né? Porque não tem como testar lá. E aí, o que acontece? O automático tá girando, tá trabalhando. O automático tá bom. O motor de partida também tá bom. Então quer dizer, tá tudo normal. Então não é motor de partida o tech-tech. Agora é partir pro comutador de ignição lá. Apesar de que eu já abri ele uma vez. Vou abrir ele uma vez e limpei os contatos e tal. Apesar de que aqui, lá no coletor do induzido, As trilhas onde as escovas toca, tava muito suja. Não sei se é o caso, mas aí eu lixei, deixei bem lixadinho. Passei um ferrinho nas frestas também. Deixei bem limpinho. E testando aqui agora, tá funcionando com uma beleza. Vou pôr de volta no carro e vamos ver se vai partir, né? Se vai parar de fazer tech e vai partir direto. Porque tá assim, às vezes faz tech, aí não vai, aí faz tech de novo, aí não vai, aí de repente pega. E às vezes demora um pouco, fica tech, 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 tech. Aí depois tech pega. Então tá uma coisa intermitente. Vamos ver o que que é. E começou a ficar pior há pouco tempo. Uma semana pra cá ficou bem ruim. Tá alencando bastante. Eu falei, ó, vou tirar, né, então. E verifiquei, realmente não é. Achei que pudesse ser ou escova ou então o automático. Mas o automático tá atracando. E as escovas tão realmente inteirinha. Tá com cara de ser nova. Então vamos fazer... Vamos fazer isso. Vamos botar de volta. Vamos botar de volta no lugar e fazer o teste com o carro. Tá trabalho tirado, gente. Isso aqui é bem chato de tirar. Não é impossível, claramente, né. Eu nunca tinha tirado isso na vida, desse carro, né. Eu já tirei de alguns outros carros. Mas... É chatinho de tirar. Então daqui a pouco a gente tá com o carro montado de novo. E vamos dar partida pra ver se funciona. Segue aí. Vamos fazer o teste então, gente. Pra você pegar. Pra você pegar. A limpeza que eu fiz no coletor do... Do induzido lá do motor de partida. Era o problema. Mas se não pegar. Tem que averiguar ainda. Realmente. Não é aquilo. Ou é comutador de... De ignição. Ou é relé de partida. Tem alguma coisa aí. Ela tá fazendo assim, ó. Só faz esse tec, tec, tec e não pega. Aí de repente pega. Aí, viu? Vai entender. Como é que entende uma coisa dessa? Gente, tá vendo? Bom, gente. Aqui, ó. Então. Pra resolver definitivamente o problema do tec, tec e do motor de partida. Troquei o automático. É isso aí, ó. Simplesmente. Simplesmente tirar um. Tira um e colocar outro. E agora. Já foi feito os testes na banca. Tá perfeito. Esse automático de partida. Dá em diversos carros, viu? Até mesmo. Esse próprio motor de partida dá em diversos carros. Não só nessa Pajero Full aqui. Que tem diversos anos dela. Que pega esse... Esse mesmo motor de partida. Esse mesmo arranque. Mas tem alguns caminhãozinhos pequenos também. Aquele HR. Tem diversos veículos que pega. Então. É isso aí. Tá com o tec, tec na partida. Vez pega, vez não pega. É isso aí. É o automático. Porque as escovas estão perfeitas. Não é escova. E o motor de partida, quando tá com problema de escova, ele não faz tec, tec. Ele, às vezes, roda fazendo um barulho estranho. Tá como se estivesse moendo alguma coisa. Aí o tec, tec é esse aqui, ó. O automático bate, mas os polos aqui não atracam. Pra poder passar o positivo daqui pra cá. Pra poder ir pro motor de partida. É isso que acontece. Agora é montar e fazer o teste, né homem? Agora é montar lá no lugar e... Seja que Deus quiser. Aí gente, ó. A primeira coisa que tem que fazer. Você solta aqui a vareta do óleo do câmbio, né? Porque tem um parafuso bem aqui, ó. Esse aqui é o parafuso de baixo do motor de partida. E esse aqui, é aquele outro ali, é o de cima. E aí esse... Esse aqui é o cabo de troca de marcha, né? Que é à toa aqui na alavanca. E esse aqui, é a parte de cima da coisa da vareta aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o tubinho que vai à vareta do óleo do câmbio, ó. Então você tem que soltar ela aqui pra poder ter acesso ao local do parafuso, ó. Aí você só solta ela, deixa ela pra cima aqui, engastalhada. E bota o motor de partida lá. O lugar aqui é meio apertado. É meio difícil. Mas vai, devagarzinho. Um pouquinho de paciência. Engasalha pra cá, engasalha pra lá. Eu acho o jeito de pôr. Aí, praticamente tá no lugar dele já, ó. Vou fazer as conexões aqui. E... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... É difícil. Aquilo ali é difícil de encaixar. Esse aqui já encaixa pra mim, ó. Ó, seguiu o celular. Isso aí, gente, ó. Feita a troca. Então, vamos dar partida. Vamos ver como é que vai ser. Eu espero que realmente tenha resolvido. Vamos lá. Ai, o carro tá na ranca. Ai, é garoto. Vamos lá. Então, é agora. Aê! Sem tec. Vamos de novo. Pelo visto, não vai ter mais tec. Não haverá mais tec. Acabou o problema. Era isso. Bom demais. Não, não vai ter mais tec. Não, não vai ter mais tec. Obrigado.